Ah, esse hack aqui, de verificado, ele tem até capa, hack de capa e tal, anti-banta, ninguém nunca tomou bama, já tem um ano e cinco meses já. Ah, mas esse aí não precisa gastar nada não, nem dinheiro não, né? Não precisa gastar dinheiro? Como assim? É, tem um hack que é gastar dinheiro pra pô, né? Então, mano, tipo assim, como eu tô te passando a visão, antes eu tô te passando o negócio, aí a gente combina um valorzinho aí pra mim, entendeu? Que eu te passo tudo de graça, entendeu? O verificado, ali, o hack de capa, entendeu? Tipo assim, uns 30 conto, entendeu? Mas você vai ter o verificado, você vai ter o verificado e o hack de capa, você quer o quê? O que mais? Não, não sei se pra quem vai colocar agora dá bama, não sei. Não, meus amigos, meu botou recente e ninguém tomou bama. Mano, mas o bagulho parece igualzinho, né? Não, mas é o próprio verificado, burro. Não é igualzinho, é o verificado, entendeu? A gente conseguiu burlar o jogo pra conseguir botar o verificado na minha conta. Que cara burro, mano, acredita em tudo. É por isso que eu vejo um monte de pessoas usando isso aí, eu pensei que é o verificado mesmo, por verdade. Agora ele tá pensando que os influenciadores estão usando o hack, mano. Meu Deus, mano, você tá vendo, chat? Tem muita gente que é muito inocente, mano, acredita em tudo que escuta. Ó, caramba, tá aqui, ó. Por isso que tem tanta gente burra no planeta, entendeu? Por isso que tem gente que é tão burra no planeta, porque acredita em todas as fake news que vê na internet. Esse aqui, eu acabei de inventar um lugar de coisa que ele acreditou, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Obrigado.